Tá preso nas ferragens aqui, o bombeiro tá fazendo aí os primeiros socorros, tá? Dá pra identificar de onde que é o carro aqui, o Elton. Caloré? Carro é de Caloré, condutor de Caloré. A gente vai afastar um pouquinho a mais aqui pra não atrapalhar o serviço do pessoal.